Essa tua caminhada dentro da espiritualidade, ela começa com quantos anos? Você criança já tinha alguma ligação? Então, cara, começou mesmo aos 12 anos, mas antes disso teve um rolê muito estranho. Minha avó, por parte de mãe, eu não sei qual era o tipo de culto ou de seita que ela participava. E minha mãe engravidou de mim muito nova, com 16 anos e tal, e ela não aceitava essa gravidez. Enfim, algumas coisas aconteceram ali e eu cresci ouvindo aquela parada, cresci não, né? Depois dos 7 anos foi contado muito essa história e que tinha sido feita várias paradas pra eu viver até apenas os 7 anos de idade. Tipo, demandas? É, por esse caminho, né? Coincidentemente ou não, faltando dois meses pra eu completar 7 anos, eu tive um acidente na qual eu perdi esses dois dedos aqui, onde caiu uma porrada de ferro em cima de mim. Eu faço aniversário agora, dia 28 de fevereiro, né? E isso foi no dia 31 de dezembro. Foi no Réveillon, assim, acabei com o ano novo da família, né? Por 6 anos de idade. Criancinha. E aí começou a respingar algumas coisas, não em mim, né? Mas algumas coisas começaram a aparecer no meu pai, na minha mãe e isso, até então, nada. Eu estudei no Salesiano, né? Desde o Jardim de Infância até eu me formar no antigo segundo grau, colégio de padre, né? Aí, dali, eu tinha de 12 pra 13 anos, eu cheguei em casa, eu lembro que eu lanchei e comi um doce de abóbora. Depois desse doce de abóbora, cara, não foi doce de abóbora não, tá? É só o que aconteceu antes. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Hoje a galera toda tem, mas isso há 25 anos atrás, os médicos nem diagnosticavam direito. Nem desidentificavam. Só que era uma crise de ansiedade que ela me contraía da cintura pra cima. Rosto, eu não conseguia falar. Todos os meus músculos ficavam muito enrijecidos, né? E por conta dessas crises de ansiedade, eu fui parar no centro kardecista, lá na Marechal Rondon. Não lembro o nome da rua agora. Fiquei lá dos, vamos botar, dos 12,5 aos 15. Nessa mesa de Kardec ali, começou a acontecer coisas extra, Kardec. Mesmo comigo muito novo, começou a rolar seu Yanuma, que é o caboclo que eu trabalhava em Umbanda na época. Trabalho até hoje, né? Porra, é preto velho, seu tiriria. Isso começou, meu desenvolvimento mesmo foi numa mesa kardecista. E com isso, com a chegada dessa galera, eu obrigatoriamente tive que migrar pra Umbanda. Onde eu fiquei quase 27 anos. Fiquei quase 27 anos na Umbanda. Ainda na Umbanda, eu procurei a nação de Keto. Fui raspado em um shoguiano canoblé. E hoje a gente tá aí, cara. A gente teve alguns contratempos no meio do caminho. E hoje a gente tá aí no CME, no caminho da mão esquerda. Servindo a Lúcifer, servindo a luz. E amando aí as nossas sombras aí, que a minoria das pessoas fazem. Então, Bion, você é luciferiano, trabalha com Goetia. Mas você ainda frequenta algum templo de alguma religião? Não. Não, o único templo que eu frequento hoje é o templo de Lúcifer e Asmodai. Onde eu faço o meu trabalho. Então não tem culto a Exu ali, hein? Não tem nada. Cara, então. Vamos lá. Dentro do templo de Lúcifer e Asmodai, tem uma parte chamada o trono de Tiriri. Porque eu trabalho com o seu Tiriri desde os meus 13 anos de idade. Né? Então a gente, além da Goetia, a gente mexe também com Exu e Pombagira. Só. Mais nada. Então é como se fosse uma quimbanda ali. É. É uma quimbanda. Mas é uma quimbanda fechada. É uma quimbanda para os adeptos do templo de Lúcifer, entendeu? Não é uma quimbanda... Nenhuma quimbanda é aberta, na verdade, ao público, né? Mas a nossa é mais restrita ainda do que o padrão. Então... É o que diferencia a quimbanda que você pratica, é o que diferencia ali ser mais fechada do que diferencia das outras quimbandas que existem. Sim, sim. É porque tem muita gente que procura a gente para fazer rituais de Goetia que tem questões com Exu e Pombagira também. Geralmente o pessoal que procura ritual de magia, a maioria são médios, são pessoas que já tem alguma coisa ali de espiritualidade e acaba tendo alguma questão ali, tendo que cuidar de Exu, de Pombagira, enfim. E a gente faz essa parte também para dar esse suporte desse lado necessário extremamente aí ao caminho da mão esquerda. É... E mandar um abraço aqui para o Jorge Flores que está com a gente aqui na live. O Jorge Flores maravilhoso, grande mestre querido. Jorge, beijo. Sucesso. Gosto muito, Jorge. Gente finíssima. O Jorge é gente boa. Já esteve aqui e sempre está conferindo aqui no chat. Ele interage até no nosso grupo de WhatsApp. Ele essa semana ficou lá no direct, aí eu vou assistir, vou estar lá. Pô, obrigado Jorge, obrigado irmão. Tamo junto. E Binho, e como é que foi essa migração aí do kardecismo aí? Como é que você vê essa sua passagem pelo kardecismo hoje? Hoje? Não, assim, eu cheguei a ver na época. Mesmo novo eu cheguei a ver na época. Porque assim, o kardecismo, ele tem umas coisas bem esquisitas, né, Brio? Porque a gente começa a ler ali o livro dos espíritos, a Gênesis, enfim. Você vai lendo aqueles livros todos ali, o livro dos médios. Até aí tudo bem. Mas quando você começa a estudar outras coisas, na revista de mil... Na revista... Caramba, subiu o nome agora. Tinha uma revista que o Allan Kardec publicava, a revista dos espíritos, não. Enfim, daqui a pouco eu lembro. 1964 ou 63? É a frenologia do povo negro. Onde Kardec coloca ali que nós, negros, somos seres inferiores, incapazes de aprendizado e que nós teremos que evoluir até um dia reencarnarmos em corpos brancos. Só essa fala de Kardec aí, pra mim, já exterminou todo o restante. Ah, mas você não pode julgar isso. Não, claro que eu posso. Que se essa frase foi racista naquele tempo, ela vai ser em todas as épocas. Não tem como mudar. Sim. Entende? E essa elite aí é... Enfim. Continuemos. Porque você trabalhou com entidades da Umbanda ali, que muitas delas são entidades que viveram aqui na Terra no tempo da escravidão. Sim. São entidades que foram dizimadas pelo povo europeu, como os indígenas. Sim. Então, como que essas entidades se manifestavam ali no kardecismo e como elas eram tratadas? Então, cara, o que que aconteceu? Esse centro que eu ia era um centro que trabalhava exclusivamente com desobsessão. Os médios, eles ficavam sentados ali em volta da mesa. Eu me lembro que quando eu cheguei, voa médio pra tudo quanto é lado. Eu entrei pela porta, fui cadeira voando, o médio caindo, a assistente... É, foi um negócio... Isso é um novo, com 13 anos. Qual foi a pergunta mesmo, que o TDAH já me fodeu aqui. Como que as entidades da Umbanda... Ah, sim, 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 sim. Era um centro de desobsessão, né? A gente ficava sentado ali, a pessoa assistente vinha, colocava a mão esquerda no nosso ombro direito e a gente captava ali os obsessores, parará, parará, parará. E eu era um desses médios, né? Que recebia esses obsessores. E tinha vezes que a coisa ficava tão esquisita que... O Exu aparecia, que o Preto Velho aparecia pra me limpar no final da sessão cardecista. Entende? Pra me descarregar daquelas energias que foram passadas ali. E aí começou a aparecer o Preto Velho, o Caboclo, o Exu, o Malandro... Começou a rolar tudo isso. E como é que os caras viam isso aí? Como é que essas entidades apareciam ali? Porque as entidades não questionavam, não? Falaram, pô, esse cardecismo aí é roubado, né? Cara, mas eu acho que o cardecismo não foi o meu rolê, sabe? Porque nesse dia que eu comi o doce de abóbora e tive essa primeira crise de ansiedade, eu não falei, pô, mãe, me leva pra um hospital. Eu falei, mãe, me leva pra um centro, olha que loucura. Falei, mãe, me leva pra um centro. Minha mãe entrou num táxi comigo e foi. O primeiro que ela viu, ela parou. Entende? Então foi, entre aspas, uma coincidência, né? Não tem coincidência, mas foi meio que acidental, assim. Eu acho que foi necessário, né, brother? Tem que... Tudo tem que ser como é pra ser, né? Então eu acho que tudo que eu passei aí serviu como aprendizado. E a gente tá levando, cara. Foi degrau por degrau até chegar no citaúde. Pô, foi degrau por degrau, chegava ali em cima, se estabacava, caía de baixo no subsolo, subia de novo. E foi quase 30 anos da minha vida tomando porrada. Então, assim, é uma coisa que eu falo muito, cara. O caminho da mão esquerda, eu costumo dizer que é a elite espiritual da parada. Mas não é uma questão de ego, não é uma questão de querer se sobressair religiosamente. Até porque eu não vejo isso como religião nem a Kimbanda, nem a Goethe. Eu vejo como cultos, não vejo uma forma religiosa. Mas... E aí? Entende, Brani? Aí você foi pra Umbanda. Como é que foi essa chegada na Umbanda? A chegada na Umbanda, ela foi muito... Foi tranquila até, cara. Porque o meu desenvolvimento quase todo aconteceu numa mesa kardecista sentada numa cadeira, né? Então, eu tive meio que a sorte, entre aspas, de não passar por aquele desenvolvimento de ficar rodando, caramba. Caído no chão, dando de cara na quina da parede. Então, assim, eu cheguei na Umbanda, lógico. Novato, iniciante, sem saber absolutamente nada, né? Sabia pouquíssimas coisas ali, até porque eu era muito novo. Mas, assim, eu confesso que pra mim foi muito natural, sabe? Foi muito normal, não sentia, assim, uma coisa... Porque pra gente já tava meio que em casa, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. E o comportamento das entidades, elas mudaram muito quando você chegou... São as mesmas até hoje. Não, mas quando você saiu do kardecismo e foi pra Umbanda... A forma deles... A forma deles atuaram, ele... Não. Mesmo no kardecismo, eles já se colocavam... Sim, sim, sim. Até hoje nada mudou, são os mesmos, os mesmos trejeitos, as mesmas coisas, meio tudo. Não é porque tava no kardecismo que ele vinha mais retraído ou algo do tipo. É o que o Rafael quer dizer, acho. É, assim, você receber um Exu numa mesa kardecista sentado numa cadeira... Pois é. Não é a mesma coisa. Mas... Acontecia, né? Como acontece várias coisas estranhas aí no kardecismo. O pessoal escuta a porta bater. Um toque é sim, dois toques é não. A cara do Edu, Edu, fica só me manjando. É mesmo? Tem troço, parada dessa aí? Como que é essa do um... Ah, cara, tem muita historinha, né, cara? O pessoal gosta muito de contar história, de... Sabe? Inconsciência, esse rolê todo aí. Como é que pode justificar ali? É, o kardecismo é muito branco, né, cara? É uma elite, assim, muito... Não aceita nada. Qualquer coisa que você vai tentar explicar, já vê com uma coisa negativa. Kardec era racista, na sua visão? Porra, na minha visão não. Na visão dele, porque ele escreveu na revista dele. Tá lá, é só pegar aí o Google aí, botar frenologia do povo negro, 1900... É, 64, 63, alguma coisa... 1800. 1800. 1800, 1900, viajei, né? 1800 e... 62. 62. Só botar aí no Google aí, frenologia do povo negro, que vocês vão ler aí. E aí Ah! 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 Ah!